Todo mundo tem um evento predileto no Overwatch, seja o Halloween, seja o ano novo chinês, não, né, pera, o ano novo chinês não, seja de Natal, não importa qual o seu evento predileto. Todo mundo tem evento predileto e pra muita gente, incluindo pra mim, é um Insurreição. O White também compartilha dessa opinião e aparentemente muita gente também pensa isso, já que o Overwatch Insurreição trouxe o primeiro modo co-op pro Overwatch. E é claro que agora, tendo a volta desse modo aí, chegando em breve, em poucos meses, claro que tá todo mundo hypado pra isso. E olha só que legal, temos novas notícias do que provavelmente vai se tratar o novo evento de Overwatch Insurreição 2018. Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central, e olha só, a gente tem novidades incríveis pra passar pra vocês hoje sobre o novo evento da Insurreição. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a checar o Central Point, que eu paro todo dia, ele que é o nosso Jornal Gamer, tá sendo postado aí, trazendo as últimas notícias do mundo dos games em uma forma bem resumida e sempre de forma bem rápida. Então, se você curte aí, ficar informado sobre o mundo dos games, dá uma checada no Central Point. Beleza? Enfim, com isso de lado, vamos passar pras notícias. Foi exatamente ontem, no dia 22 do 2, a mais ou menos umas 10 horas da noite, que a Blizzard postou em todos os seus twitters da Overwatch o seguinte post. Foi um declassified file. É um arquivo que foi declassificado, em outras palavras, é um arquivo que foi levado a público pela primeira vez, que é um relatório pós-ação. Então, o que acontece? A gente já falou sobre esse relatório anteriormente, em um outro vídeo, que a gente tá falando sobre o Emery, que provavelmente é um novo herói do Overwatch. Ele é um novo personagem que tá chegando aí no universo. A gente chuta que é um novo herói. E agora a gente vai falar um pouco sobre um outro aspecto muito importante desse relatório, que é a missão na Turquia. Então, vamos lá. Lendo esse relatório, a gente tem... Assunto, relatório pós-ação, Operação ZX-24AL, Domo Branco. Então, o nome dessa operação é Domo Branco. E agora a gente vai ver aqui o resumo dessa missão. Uma equipe de ataque sob meu comando, o Capitã Anamari, foi enviada aos arredores de Istambul, na Turquia, para dar cabo do último bolsão de resistência ômnica. A equipe incluía o Tenente Reinhard Wilhelm, o Engenheiro-Chefe Thorborn Lindholm e a soldado de primeira classe, Emery Sarilogu. Após a infiltração de rotina, a equipe foi emboscada, recebendo fogo pesado dos ômnicos entre os cheirados. Apesar de a equipe ter conseguido sobrepujar e neutralizar todos os combatentes inimigos sem perdas, a batalha resultou em ferimentos graves a Lindholm e ferimentos leves ao Tenente Wilhelm. Sem a intervenção precisa do Tenente Wilhelm, é provável que Lindholm teria morrido. Devido ao ato de bravura do Tenente Wilhelm, surgiram uma comenda por seus atos. Relatório completo em anexo. Bem, então tivemos o post aí no Twitter deste relatório pós-ação, então a gente tem aí uma bomba de detalhes, uma bomba de novidades. A gente já fez um vídeo focado no Emery Sarilogu, a gente chuta que ele vai ser o novo herói. Lembrando que esse IA soldado, na verdade, tá errado, foi um erro de tradução meio bobinho aí da Blizzard Brasil, na verdade é o soldado de primeira classe Emery Sarilogu. Então a gente já sabe que vai ter provavelmente um novo personagem, eu chuto que vai ser um novo herói, vai ser esse Emery, ele vai ser provavelmente um soldado, tipo soldado de 36, vai ser um DPS, vai ser móvel, vai ser rápido, vai ser um dano, e a gente já fez um vídeo falando sobre isso. Então, se você tiver interesse, vá lá checar ele. Agora a gente vai focar nessa missão e o que ela representa para o novo evento da Insurreição. Então, como vocês sabem, mais ou menos nessa mesma época do ano, no ano passado, em 2017, nós tivemos o evento da Overwatch Insurreição. Tivemos um evento que trouxe aí um pouco mais do modo história do Overwatch, tivemos o primeiro modo co-op, ele é com certeza de longe o meu evento predileto. A gente tem Tracer em sua primeira missão, a gente tem o Reinhardt novinho, a gente tem Torbjorn novinho, ele ainda nem estava todo quebrado. A gente tinha uma Mercy mais jovem, então foi um evento incrível, muita gente adora esse evento. E agora a gente vai ter a volta desse evento agora em 2018, chegando aí daqui a alguns meses. E isso daqui parece ser a descrição perfeita e exata da nova missão que a gente vai ter nesse ano. Então, recapitulando de forma simples, a gente tem Ana Amari, ela estava comandando uma equipe de ataque que foi enviada em Istambul, na Turquia, para cuidar de um bolsão de resistência ômnica. Então, só isso, uma equipe da Overwatch de quatro personagens sendo levado para algum lugar do mundo para acabar com resistência ômnica. Só isso já se enquadra perfeitamente no mesmo modo de jogo que a gente teve em 2017 com a Insurreição. Tivemos uma equipe da Overwatch sendo levada a algum lugar do mundo para acabar com o Omnicos. A história está se repetindo. Olha só, a equipe tem o Tenente Reinhardt, a gente tem também o Torbjorn, e a gente tem esse novo personagem aí, o Emery Sareilogu. Então, temos quatro personagens ao todo. Temos um Healer, que é a Ana, temos um Tank, que é o Reinhardt, temos um Herói Defensivo, que é o Torbjorn, e provavelmente esse novo Herói de Ataque, que é o Emery. Então, como eu falei, a história está se repetindo, e olha só a descrição. Após a infiltração de rotina, a equipe foi emboscada, recebendo fogo pesado dos Omnicos entrecheirados. Isso é exatamente o que aconteceu na primeira missão da Overwatch, Insurreição. A gente entrou, a gente invadiu a área de King's Row, e depois a gente começou a receber fogo pesado dos Omnicos, e precisou defender a carga do Torbjorn. Então, a história está se repetindo, é exatamente a mesma coisa, só que era só que legal. A gente tem uma coisa diferente. Ó, apesar da equipe ter conseguido sobrepujar e neutralizar todos os combatentes inimigos sem perdas, a batalha resultou em ferimentos graves a Lindholm e ferimentos leves ao Tenente Wilhelm. Então, basicamente, o Torbjorn se feriu gravemente, ele sofreu muito nessa batalha, ele quase morreu, e o Reinhardt não sofreu tanto. Olha só, sem a intervenção precisa de Reinhardt, é possível que Torbjorn teria morrido, devido ao hábito de bravura de Reinhardt, e surgiram uma comenda por seus atos. Então, Ana está falando que o Torbjorn poderia ter, sim, morrido nessa situação, nessa missão, se não fosse pelo Reinhardt. E é aí que a coisa fica interessante. Se você jogou o modo Insurreição, ou se você, pelo menos, viu as skins que a gente tinha naquele modo de jogo, você vai perceber que o Torbjorn, naquela época, não estava com o olho quebrado, não estava com o braço a menos, ele estava ainda de forma humana perfeita. Ele não tinha nenhuma parte do seu corpo adaptada, deficiente, ele não tinha nada mecânico em si. Ele só tinha um motor que ele utilizava atrás para colocar a torreta. Então, entre os eventos da Insurreição de 2017, e os eventos atuais da Overwatch, em algum desses momentos, Torbjorn se achou feio, perdeu um braço, perdeu um olho. E é aqui que parece que tudo se encaixa, galera. Parece que foi nesse exato momento, foi nessa exata missão, que o Torbjorn perdeu o olho, que o Torbjorn perdeu o braço, e aparentemente, de acordo com a história, foi o Reinhardt que salvou a vida dele. Se não fosse pelo Reinhardt, ele teria morrido, de fato. Então, eu estou chutando que vai ser exatamente isso. A gente vai ter um novo evento da Insurreição 2018, vai se tratar exatamente dessa missão. A missão Domo Branco. Para você que está se perguntando por que o nome Domo Branco, já já eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas, enfim, eu acho que esse resumo da missão, é exatamente a missão que a gente vai enfrentar no novo evento da Overwatch Insurreição 2018. A gente vai ter uma equipe de quatro heróis. A gente vai ter o nosso healer, Ana. A gente vai ter o nosso tanque, Reinhardt. A gente vai ter o nosso herói defensivo, Torbjorn. E a gente vai ser introduzido pela primeira vez a Emery Sarilogu. Ele que vai ser o novo herói do Overwatch, que vai estar chegando aí em um, dois meses. Então, eu chuto que vai acontecer exatamente isso. Vão se desenrolar os eventos que eu já citei. E olha só como todas as coisas se encaixam perfeitamente. No vídeo anterior que eu falei sobre o novo herói, o Emery Sarilogu, eu citei que Emery é um nome turco que significa amizade. Eu chuto que vai ser um herói ofensivo amigável, dependendo do nome dele. Então, a gente pode chutar que ele provavelmente é um herói turco que já conhece a região. E por isso que ele foi enviado para essa missão específica. Porque ele já conhece a região, já conhece Estambul, é da Turquia. E é por isso que ele está agora nessa batalha. Porque ele já conhece a região da mesma maneira que Tracer conhecia King's Row quando ela foi enviada naquela primeira missão da insurreição. Galera, esse é o meu chute. É isso que eu acho que provavelmente vai acontecer. E agora, em relação à questão Domo Branco, ao nome da missão, a gente vai entrar em mais detalhes. Se você já viu qualquer foto de Estambul, ou qualquer coisa da Turquia, você provavelmente já viu esses prédios muito bonitos. Que são as mesquitas. Que são basicamente as igrejas, entre aspas, dos muçulmanos. Elas são templos, são locais de culto para aqueles da fé islâmica. Então, ainda mais na Turquia, que o Islã é tão forte, a religião dos islâmicos é tão forte, a gente vê diversas mesquitas pela cidade de Estambul. Se você está pensando em Estambul, você provavelmente deve estar pensando exatamente nessa mesquita. Olha só, o nome da missão é Domo Branco. Então, como a gente pensa em Domo, a gente provavelmente vai se lembrar da forma da mesquita que a gente vê em Estambul. Eu dei uma pesquisada e é a mesquita mais famosa, visualmente, que todo mundo já provavelmente já viu na vida em alguma imagem de Estambul. Essa mesquita é a Mesquita Sultan Ahmed. Então, essa mesquita fica exatamente no centro de Estambul, é uma região bem turística. A galera sempre passa por lá, é um dos maiores pontos turísticos da cidade. E, aparentemente, tem tudo a ver. Absolutamente todos os detalhes se encaixam. A gente tem uma missão do Overwatch em Estambul. O nome da missão é Domo Branco. Então, a gente pode estar escutando que essa missão vai se passar nos arredores dessa mesquita. Talvez seja uma missão na rua e aí a gente acabar levando uma cárvaga, defendendo alguma pessoa. E aí vai ter que entrar nessa mesquita e aí vai ser nesse momento em que as coisas vão ficar mais difíceis. Assim como tivemos na insurreição em King's Row, que nós tivemos que invadir aquela fábrica de Omnicos. Talvez nessa a gente vai ter que invadir essa mesquita. Já pensou? Por isso o nome Domo Branco. Então, provavelmente, é exatamente isso que vai acontecer. Todas as peças se encaixam. A questão do Domo Branco, a questão da mesquita, a questão de Estambul. Fora isso, se você vê algumas fotos do interior dessa mesquita, você pode perceber que o Domo, a parte interior dela é branca. Então, todas as peças se encaixam. Provavelmente, a gente vai ter um novo evento da insurreição 2018 rolando em Istambul, acontecendo exatamente nessa mesquita. Claro que são apenas teorias, mas galera, todas as peças se encaixam. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber as teorias de vocês, se vocês acham que isso tudo que eu tô falando é válido, se vocês acham que alguma coisa não tem nada a ver. Lembrando que, basicamente, isso tudo é teoria que eu tô falando, nada é confirmado oficial. A única coisa que a gente tem oficial é esse tweet da Blizzard. Então, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês estão pensando e achando sobre isso. Deem a opinião de vocês aí embaixo nos comentários e vamos debater. Temos as datas, temos o local, temos a história, tá tudo se encaixando perfeitamente, parece que a Blizzard tá dando tudo de bandeja pra gente decifrar o que vai acontecer nesse modo de insurreição. E agora eu quero saber o que vocês pensam disso, beleza? Enfim, meu povo, muito obrigado por acompanhar o vídeo até agora, não se esqueçam de checar os outros vídeos da Central Overwatch Brasil. A gente vai tá cobrindo as últimas novidades do Overwatch, o novo herói, o novo evento. Então, fica de olho e também checa o último vídeo que eu fiz falando do Emery, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas live streams diárias da Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.